A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. E realmente, esse último programa que nós lemos, foi fundamental, até para a experiência do que está acontecendo hoje. Onde as fake news estão tomando conta de nós. E nós estamos repassando sem procurar a verdade. Mas procurar a verdade não é procurar de uma outra fonte. É a gente ir na fonte certa, no local, averiguar. Porque cada um conta uma versão, mesmo a pessoa estando lá. Então que a gente fique muito atento, porque veja, o Saulo, o Paulo quando ele era Saulo, ele também montou uma estrutura de fake news do cristianismo. Pensadamente, ele formou todo um marketing negativo em cima de Jesus e dos homens do caminho. E agora ele está vivenciando exatamente a mesma coisa. Então, nesse momento agora, que ele está para ser realmente apedrejado, ele está pedindo para falar. E na hora que ele começou a falar, a pessoa que estaria no comando, para ser o juiz, percebeu que o que ele falava, na verdade, era sobre Jesus. E essa pessoa teve contato com Jesus e pediu ajuda. Tipo assim, olha, eu não vou ficar nessa sozinho, não. Então, o Emmanuel diz que, enquanto Lízias procurava examinar de modo minucioso a figura do apóstolo, que falava de maneira impressionante, os elfos desdobravam-se em providências oportunas. Reforçou a guarnição dos soldados e iniciou a formatura de um cordão de isolamento, buscando resguardar o orador de um ataque imprevisto. Paulo de Tarso, depois de circunstanciado relatório da sua conversão, começou a falar da grandeza do Cristo, das promessas do Evangelho, e quando se detinha a comentar suas relações com o mundo espiritual, de onde recebia as mensagens confortantes do Mestre, a massa, inconsciente, furiosa, agitou-o sem ânsias mesquinhas. Grande número de israelitas despia o manto, arrojando poeira no ar em um impulso característico de ignorância e maldade. O momento era gravíssimo. Os mais exaltados tentaram romper o cordão dos guardas para trucidar o prisioneiro. A ação dos elfos foi rápida. Mandou recolher o apóstolo ao interior da torre Antônia. E quando Cláudio Lizes se recolhia à residência, a fim de meditar um pouco na sublimidade dos conceitos ouvidos, o companheiro de milícia tomava providências enérgicas para dispersar a multidão. Não eram poucos os que teimavam em vociferar na via pública, mas o chefe militar mandou dispersar os recalcitrantes à pata de cavalo. Então, esse é um ensinamento para a gente, para que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Que nós não entremos na vibração de todo mundo estar falando, de todo mundo estar pensando, da gente ir repassando muitas vezes fake news, mas que a gente tenha as ideias próprias, convicções próprias, calcadas no Evangelho. Porque veja que uma pessoa, quando ela está firme para fazer justiça, ela não se deixa contaminar pelo grupo. Olha, isso aqui é um ensinamento, assim, fantástico, que a gente pode experimentar. Conduzido a uma cela úmida, Paulo sentiu que os soldados o tratavam com a maior desconsideração. As feridas doíam-lhe penosamente. Tinha as pernas doloridas e trôpegas. A túnica estava empapada de sangue. Os guardas impiedosos e irônicos amarraram-no à grossa coluna, conferindo-lhe o tratamento destinado aos criminosos comuns. O apóstolo, sentindo-se exausto e febril, chegou à conclusão de que não lhe seria fácil resistir à nova aprovação de martírio. Refletiu que não era justo entregar-se de todo às disposições perversas dos soldados que o guardavam. Lembrou que o mestre se imolara na cruz, sem resistir à crueldade das criaturas, mas também afirmara que o pai não deseja a morte do pecador. Não podia alimentar a presunção de entregar-se como Jesus, porque somente ele possuía bastante amor para constituir-se enviado do Todo-Poderoso. E como se reconhecia pecador convertido ao Evangelho, era justo o desejo de trabalhar até o último dia de suas possibilidades na Terra, em favor dos irmãos em humanidade e em benefício da própria iluminação espiritual. Recordou a prudência que Pedro e Tiago sempre testemunharam para que as tarefas a eles confiadas não sofressem prejuízos injustificáveis e verificando as suas escassas probabilidades de resistência física, naquela hora inesquecível, gritou aos soldados. Prendeste-me a coluna reservada aos criminosos, quando não podeis importar-me falta alguma. Vejo agora que preparais açoites para a flageração, quando já me encontro banhado em sangue, no suplício imposto pela turba inconsciente. Um dos guardas, um tanto irônico, procurou cortar-lhe a palavra e falou, Ora esta, não sois um apóstolo do Cristo? Consta que teu mestre morreu na cruz caladinho e, por fim, ainda pediu perdão para os algozes, alegando que ignoravam o que faziam. Nós estamos vendo que esse rapaz não entendeu a grandiosidade de Jesus. Nesse ato, o Emmanuel diz que os companheiros do engraçado romperam engargalhadas, esdrúxulas. Paulo de Tarso, entretanto, evidenciando toda a nobreza do coração, no fulgor do olhar, replicou sem hesitação. Sim, rodeado pelo povo ignorante e inconsciente. No dia do Calvário, Jesus pediu a Deus perdoar-se as trevas de espírito em que se submergia a multidão que lhe levantara o maladeiro. Mas os agentes do governo imperial não podem ser a turba que desconhece os próprios atos. Os soldados de César devem saber o que fazem porque se ignorais as leis para cuja execução recebeis soldo. Seria mais justo abandonar-lhes o posto. Os guardas ficaram imóveis, tomados de assombro. Paulo, entretanto, continuou. Quanto a mim, pergunto-vos, será lícito açoitar-lhes um cidadão romano antes de condenado? O centurião que presidia os serviços da flagelação suspendeu os primeiros dispositivos. Zelfos foi chamado com espanto. Ciente do ocorrido, o tribuno interrogou o apóstolo sumamente admirado. Diz-me, és de fato romano? E ele responde sim. Ante a firmeza da resposta, Zelfos achou razoável modificar o tratamento do prisioneiro. É porque nesse momento, na história, quem era romano, tinha algumas regalias. E ele realmente era romano e ele apelou para isso. Ante a firmeza, então receoso de complicações, ordenou que o ex-rabino fosse retirado do tronco, permitindo-lhe ficar à vontade no acanhado âmbito da cela. Somente então, Paulo de Tarso conseguiu algum repouso em um leito duro, recebendo uma água, uma vasilha com água trazida, com mais respeito e consideração. Saciou a sede intensa e dormiu, apesar das feridas sangrentas e dolorosas. Zelfos, contudo, não estava tranquilo. Desconhecia por completo a condição do acusado, temendo complicações prejudiciais para sua posição. Aliás, invejável do ponto de vista político, procurou avistar-se com o tribuno Cláudio Lízias. Esclarecendo o motivo de sua preocupação, o outro murmurou, isso me surpreende, porque a mim afirmou que era judeu, natural de Tarso da Cilícia. Zelfos explicou então que tinha dificuldade para discernir a causa, concluindo, pelo que dizes, ele parece-me antes um mentiroso vulgar. Lízias responde, isso não. Naturalmente, possuirá títulos de cidadania do império e agiu por motivos que não estamos habilitados a apreciar. Percebendo que o amigo se irritara intimamente com as suas primeiras alegações, Zelfos apressou-se a corrigir. Teus conceitos são justos. Tenho de emiti-los em consciência, porque esse homem, desconhecido para nós ambos, falou de problemas muito sérios. Zelfos pensou um instante e ponderou. Considerando tudo isso, proponho-se que seja apresentado amanhã ao Sinédrio. Julgo que somente assim poderemos encontrar uma fórmula capaz de resolver o assunto. Isso é interessante, porque essas pessoas são colocadas nessa posição para decidir, para julgar o certo e o errado, para decidir quem vive, quem entra na pena de morte. Mas, no fundo, no fundo, ninguém é habilitado para isso. Muito embora tenhamos as leis, a legalidade mesmo das leis, mas quantas leis são falhas? E quantas leis têm brechas para que os bons entendedores, os bons advogados, usem as brechas para justamente se fazer a injustiça. Então, nós estamos num mundo de provas e expiações. O mais importante, isto, se a gente aprender, nesta reencarnação, nós vamos dar um salto incrível. é nós aprendermos a sermos justos. Vamos muito pensar quando a gente emite uma opinião sobre alguém, sobre um fato, sobre um caso. As nossas considerações. Se a gente prezar sempre a justiça, e se a gente evitar qualquer ato de injustiça, nós nos daremos muito bem no nosso progresso espiritual. E, continuando, Emmanuel disse que Cláudio Lízias recebeu o alvitre com desplicência. No íntimo, sentia-se mais propenso a patronear a defesa do apóstolo. Sua palavra, inflamada de fé, impressionara-o vivamente. Em breves, rápidos momentos de meditação, analisou todos os lances pró e contra uma atuação dessa natureza. Subtrair o acusado à perseguição dos mais exaltados era uma ação justa. Mas disputar com o sinédrio era uma atitude que reclamava mais prudência. Conheci os judeus muito de perto e, por mais de uma vez, experimentaram o grau de suas paixões e caprichos, compreendendo igualmente que não deveria despertar qualquer suspeita do colega com relação às suas crenças religiosas. Fez um gesto afirmativo e declarou concordo com esse acerto, com esse convite. Amanhã, entregá-lo-emos aos juízes competentes em matéria de fé. Poderás deixar isto a meu cargo, porque o prisioneiro será acompanhado de escolta que o garanta contra qualquer violência. Então, aqui ele vai ter um jeito para passar para um outro grupo tentar realmente fazer essa análise aí do caso. E assim foi. Na manhã seguinte, o mais alto tribunal dos israelitas foi notificado pelo tribuno, Claudio Ulisses, de que o pregador do evangelho compareceria perante os juízes para os inquéritos necessários às primeiras horas da tarde. As autoridades do cinédrio experimentaram enormes regozijos. Iam, enfim, rever o desertor da lei face a face. A notícia foi espalhada com invulgar rapidez. Paulo, por sua vez, na solidão do cárcere, sentiu-se felicitado com uma grande surpresa. Naquela manhã, de sombrias perspectivas, é que, com permissão do tribuno, uma velha senhora e seu filho, ainda jovem, penetravam na cela a fim de visitá-la. E eles eram a sua irmã Dalila com o sobril Estefânio, que conseguiram, depois de muito esforço, conseguiram a permissão para uma entrevista ligeira. O apóstolo abraçou a nobre senhora com lágrimas de emoção. Ela estava ao quebrada, envelhecida. E nós estamos vendo aí a dor da família, né? E muitas vezes a família sofre porque nós também fazemos julgamentos errados. Então, para cada julgamento nosso, quantas pessoas são afetadas? Que a gente realmente aprenda esse grande ensinamento da gente fazer esses julgamentos. Vamos aprender para a gente não julgar. Tem um livro da Joana que ela fala que das vezes que nós julgamos, 99% nós estamos errados. Então, nesse momento, o Paulo abraçou ela com lágrimas de emoção. O jovem Estefânio tomou as mãos do tio e beijou-a com veneração e ternura. Dalila falou das saudades, recordou episódios familiares com a poesia do coração feminino. O ex-doutor de Jerusalém recebia todas as notícias, boas e mais, com imperturbável serenidade. Gente, será que rapidamente nós vamos aprender ter essa imperturbável serenidade? Quando que ela chegar? Porque depende da gente. E qual é o esforço que nós estamos fazendo para a gente adquirir a serenidade? E aí, como se procedessem de um mundo muito diferente do seu, buscou, entretanto, confortar a irmã que, a uma reminiscência mais dolorosa, se desfazia em prantos. Paulo historiou sucintamente as suas viagens, lutas, os obstáculos dos caminhos palmilhados por amor de Jesus. A venerável senhora, embora alheia às verdades do cristianismo, muito delicadamente não quis tocar nos assuntos religiosos, detendo-se nos motivos afetuosos de sua visita fraternal e chorando copiosamente ao desperdício. E a gente está vendo aqui que em todos os momentos o Paulo aproveitava para divulgar o Evangelho. Você veja que ele estava nessa condição, mas ele confortou a irmã divulgando o Evangelho. Não podia compreender a resignação do apóstolo, nem apreciava devidamente a sua renúncia. Lastimava-lhe intimamente a sorte e, no fundo, tal como a maioria dos compatriotas, desdenhava aquele Jesus que não oferecia aos discípulos, senão cruzes e sofrimentos. Paulo de Tarso, todavia, experimentara grande conforto com a sua presença, sobretudo, a inteligência e a vivacidade do sobrinho Estefânio. Proporcionaram-lhe enormes esperanças no futuro espiritual do sobrinho. Ainda repassava na mente essa grata impressão quando numerosa escolta se postava junto à cela para acompanhá-lo ao cinério, no momento oportuno. Logo após ao meio-dia, compareceu à barra do tribunal e percebeu de pronto que o cenáculo dos grandes doutores de Jerusalém vivia um dos grandes dias, repleto de compacta massa popular. Sua presença provocava uma aluvião de comentários. Todos queriam ver, conhecer o trânsfuga da lei, o doutor que repudiara e deprimira os títulos sagrados. Sobremaneira, comovido, o apóstolo lembrou ainda uma vez a figura de Estevão. Competia ele agora dar igualmente o testemunho do evangelho de verdade e redenção. Então, nesse sofrimento todo que ele está passando, ele está percebendo que ele está aproveitando as provas. Não é que ele esteja curtindo o sofrimento. Não é que ele esteja provocando o sofrimento. Mas, ele está vivenciando tudo aquilo que ele promoveu no passado. E as coisas acontecem. Então, ele está aproveitando essas oportunidades. A agitação do sinédrio dava-lhe a mesma tonalidade dos tempos ali vividos. Ali, precisamente, infligir as mais duras humilhações ao irmão de Abigail e aos prosélitos de Jesus. Era justo, portanto, esperar agora acerbos e remissores sofrimentos. Depois, para cúmulo de amargura, há singular coincidência. O sumo sacerdote que presidia o feito chamava-se também Ananias. acaso, ironia do destino, muito interessante, porque foi a perseguição ao Ananias que ele realmente esteve na estrada de Damasco. Tal como se verificou com Gesiel, lido o libelo acusatório, deram a palavra ao apóstolo para defender-se, em atenção às prerrogativas de nascimento. Paulo entrou a justificar-se sumamente respeitoso. risos abafados, não raro, quebraram o silêncio do ambiente, a indiciarem a termometria sarcasticamente hostil do auditório. Quando a sua autiloquente oratória começou a impressionar pela fidelidade do testemunho cristão, o sumo sacerdote impôs silêncio e vociferou enfático. Um filho de Israel, ainda que portador de títulos romano, quando desrespeita as tradições desta casa, com afirmativas injuriosas à memória dos profetas, torna-se passível de severas reprimendas. O acusado parece ignorar o dever de explicar-se convenientemente, para tresvariar em conceitos sibilinos, próprios da sua desregrada e criminosa obsessão pelo carpinteiro revolucionado de Nazaré. Minha autoridade não permite abusos nos lugares santos. Determino, pois, que Paulo de Tarso seja ferido na boca em desafronta aos seus termos insultuosos. Então, nós estamos vendo aqui essa intolerância religiosa que se iniciou com o Saulo, foi ele que fez o primeiro movimento dessa intolerância. Quando nós lemos isso, nós ficamos assim, chocados, mas, nós precisamos aprender. E o aprendizado é, a reflexão é, você tem preconceito religioso, você tem intolerância religiosa, lá no seu íntimo, lá dentro de você, muitas vezes, nós trazemos esses preconceitos que nós não verbalizamos, mas nós sentimos. Então, o que que está dentro de você? Porque nós precisamos aproveitar essa reencarnação para fazer nossa reforma íntima. E reforma íntima só se faz nessas reflexões. E agora, esse é o momento da gente se perceber se nós somos preconceituosos, intolerantes, porque quando a gente ataca muito alguém, entrando no fanatismo, significa que nós estamos na mesma vibração. Então, esse livro, a proposta desse programa, é essa, não é só apenas para a gente ficar preso ao romance, mas que a gente aproveite para as reflexões da nossa reforma íntima. E muita... você ouviu na Rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro